pessoal tudo bom então tá bom carlos magno canal verde perto mais uma vez com vocês aqui nas minas gerais barra do cuieté mostrando para vocês algumas mudinhas né algumas estaquias melhor dizendo estaquia de amora ela está aqui plantadinha lindinha uma gracinha essa estaquia que eu não me lembro bem o que foi plantado ela não se lembrou porque foi ela quem o fez e ele está com muitas raízes cortamos ele estava com algumas danificações vamos ver o que vem pela frente espero que surja alguma coisa aqui nós temos também amora estaquia de amora ela está aqui toda bonitinha plantada aqui nesse local também com uma terrinha muito especial aqui nós temos também vocês viram aí recentemente o nosso plantio também desta mudinha de primavera estaquia primavera linda 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 né alguns conhecem também como buganville plantada agora no dia 29 do 10 29 do 10 de 2021 tá bom olha só que coisa maravilhosa temos aqui também a mudinha de boldo é vamos plantando vamos colocando esses saquinhos que a gente compra são maravilhosos surpreendentemente úteis para esse processo aqui também nós temos uma outra plantinha muito especial que é o manjericão olha só como está lindo aqui esse manjericão tá uma gracinha não tá gente mostrei recentemente em um vídeo para vocês aqui hoje eu estou retirando essas plantinhas vocês podem observar que nós estamos com clima chuvoso a chuva cai não sei se dá para vocês terem acesso por aí mas a chuvinha está caindo muitas das vezes com muita intensidade durante a noite e outras vezes com menos intensidade mas não sem algum tipo de intensidade se você não entendeu tá lembre-se da Dilma Rousseff que fazia uns trocadilhos umas coisas que a gente não entendia nada na verdade mas eu espero que vocês tenham entendido a mensagem fiquem aí com o meu abraço que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo fui não esqueça o like não esqueça o like e aí e aí e aí Obrigado.